Olá, eu admiro muito pessoas racionais, pessoas que têm uma capacidade analítica, que enxergam fatos dados com rapidez, velocidade e precisão. Contudo, todo racional, se ultrapassa um determinado ponto, ele pode se tornar cético. Veja o que aconteceu na vida de um homem chamado Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Assim acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. São tão apegadas a dados, fatos, provas, que não têm a capacidade de se deixar levar pelos olhos da fé. Não creem. Toda virtude pode se tornar um veneno. Tome cuidado e preste muita atenção se isso não está acontecendo na sua vida. Mas Jesus, ele voltou-se e disse a Tomé, Coloque, Tomé, o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Cuidado para que o seu racionalismo, que é uma virtude de Deus, não se transforme num veneno do ceticismo. E lembre-se, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria.